Saquei. Olha, você tem toda a razão. Eu não tô procurando um relacionamento sério, eu não quero deitar no sofá de ninguém, não. Ah, tá vendo só? Pois é. Mas quando foi ao longo dessa noite que você descobriu isso aí? Foi na outra noite, na casa do Luke e da Sarah, sem ofensa. Você comeu carne e eu peixe. Eu teria tomado vinho tinto, mas acabamos tomando vinho branco. Temos gostos bem diferentes pra música e parece que também não concordamos muito sobre os biscoitos. Mas, pela minha experiência, hoje você pareceu a garota que... Que? Que? Que o quê? Que tava vinho, ué. Do que você tá falando? Porque eu relaxei e me diverti? Talvez só porque eu já me decidi em nem te considerar pra isso, né? Cachorro ou gato? Com certeza, gato. Praia ou montanha? Ah, essa pergunta é séria? Praia? Peraí. Cachorro. É, e montanhas sem pensar. Não pode escolher montanha. Montanha é só acortando os pulsos. Praia me deixa entediada em cinco minutos. É porque você não leu o livro certo. Por isso, esse é o motivo. Eu aceito você ter me rejeitado, mesmo que tenha feito isso desde o início. Pra mim tá tudo bem. Mas o fato disso aí te deixar muito tranquila... É sério, eu acho irresistível.